Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscratch A série mais linda e mais comentada no Youtube galera Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera, hoje finalmente a gente vai fazer a nossa lojinha no Spaw Finalmente, certo? O Spaw está lá atrás Já tem gente que está indo para a segunda lojinha e a gente vai fazer a primeira Mas a gente vai conseguir galera, vamos lá que a gente tem muito o que fazer Para começo de conversa a gente precisa saber qual a energia que a gente vai levar para lá Porque aquelas máquinas ali elas não podem parar, elas tem que ficar o tempo todo ligado Caso vocês não lembrem, vou dar uma de Michael Jackson aqui Eu quero que esses Small Storage fiquem sempre cheios Sempre cheios, certo? A gente vai programar para sempre quando cair algum stack fazer mais A gente vai usar o Refined Storage galera, para organizar esses itens Esse mod aqui é muito parecido com o Applied, só que ele é um pouquinho mais barato E a gente vai usar o Applied lá na nossa base nova Aqui vai ser o Refined porque ele é mais simples, certo? E precisa de menos manutenção Então a gente vai deixar o Refined Storage lá A galera vai chegar no monitor e vai digitar quanto que eles... Olha o deletinho pulando lá E vai digitar quanto que eles querem de concreto E aí vai sair no baúzinho do lado, beleza? Aí é só apagar no caixa e correr para o abraço, irmão Certo? Uhul! O que a gente vai fazer agora? A energia que a gente vai usar O Solar Panel galera, que é bem baratinho, bem facinho de fazer Eu acho que a gente vai levar o Solar Panel mesmo Esse aqui do mecanismo, que não é tão caro E a gente pode forrar o telhado com ele Galera, olha o que que tá aqui, galera Uhul! Meu Deus do céu! Uhul! Olha o que que tá aqui, galera Eu vi dando sopa por aí Tava perdido, galera Tava perdido lá no mato do Vinicinho, galera Esse aqui acho que é o Vinicinho 5 ou 6, não sei Tava perdido, eu trouxe pra casa Cara, vai ficar morando com a gente agora, Vinicinho Seja bem-vindo, tá, Vinicinho? Uhul! Muito obrigado aqui por ter tirado eu da rua Eu tava abandonado lá, já morando com os cachorros Muito obrigado, viu, moço? Agora eu vou fazer um azar o teu machão aqui Depois a gente conversa Boa, Vinicinho Pode ficar à vontade aí, pode brincar aí, ó Tem uns brinquedos aí, ó Se você quiser, ó Tem aí uns brinquedos doidos aí pra você, ó Ah, ele nem ligou, cagou Eu dei o Game Boy pra ele Ele nem gostou de videogame Galera, a gente tá fazendo essa gravação em live E eu estou um pouco nervoso Porque tem um monte de gente, mano Tá maluco? Cês tão vendo ali no chat ali, ó A galera toda ali, certo? A partir de agora, galera Em algumas gravações A gente vai deixar o chat rolando ali do lado, certo? E alguns emotes vão ficar passando pela tela, galera Beleza? Eu vi isso na live do Deletinho No canal do Deletinho Gostei da ideia E vou aplicar aqui no nosso canal também Beleza? Beleza! Mas tem uma coisa que eu tô querendo fazer, galera Há algum tempo, certo? Que é o upgrade desse nosso controlinho aqui, mano Galera, a gente vai fazer o upgrade desse aqui, ó Upgrade Storage Remote, galera Que faz com que esse controlinho nosso aqui A gente possa mexer nele em qualquer lugar do mapa Ah, você não vai fazer o upgrade de energias que nem o Refined? Vamos fazer sim, galera Mas por enquanto vamos usar o que tem, certo? Vamos lá, galera Pra fazer esse cara aqui É bem simples até, ó A gente precisa desse Storage Network Master E agora a gente tem aqui, ó Upgrade Storage Remote Eu não sei porque que não usou o Storage Remote aqui, né? Esse aqui vamos deixar Vamos deixar ele aqui, guardadinho E vamos clicar nesse cara aqui E agora a gente tem O queridão aqui Vamos pra longe Vamos pro... Deixa eu ver A casa de quem? Só tá o Sodeir no servidor, galera Então vamos pra casa do Deletinho Deixa eu virar pra baixo Porque eu não sei o que pode mostrar aqui, ó Ah, nossos itens aí Uhul Aí sim, mano Vou até plantar aqui um bambu na casa do Deletinho Falou! Outra coisa que eu quero fazer também Galera Que é um outro item Que eu tô vendo que a galera tá usando muito, mano É o Warp Warp é alguma coisa Deixa eu ver ele aqui Esse item aqui, galera Warp Stone Beleza? E a gente consegue o Warp Aê, galera Aqui, ó, galera Todos A gente... A gente tem... Basicamente a gente tem a Oi Stone Portátil, galera Olha que irado, galera A gente segura E ele mostra pra nós Todos os spawns que tem pra gente, galera Olha que demais Então a gente pode ir em qualquer lugar do mapa E voltar com esse item aqui Fala se não é sinistro, galera Bão demais, mano Agora vamos voltar lá pros painéis solares Que agora que a gente deu um upgrade na nossa energia É capaz que eles saiam bem rápido, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Eu sei que essa máquina aqui tem upgrade, mano Deixa eu ver se o Speed Upgrade tá... Tá na mão Olha o upgrade que o House tá fazendo Ah, meu Tem que ter uma máquina Ah, cara Agora eu equilibrei Tem que ter o Ressonator Tabajara Ressonator casta quanto de energia? 8 GP? Usa do Forever? Não, tem que pagar as coisas do Forever, velho Todas as coisas do Forever tem que pagar, velho Não dá não, velho Bom, galera Eu quero fazer upgrade nessa maquininha aqui, ó Que eu sei que ela é bem ao pé, galera Essa fornalha aqui Pra gente poder deixar mais rápido esse processo E pra fazer o Speed Upgrade Eu tava pesquisando aqui A gente vai entrar definitivamente no Astro Tears Pra fazer o Speed Upgrade, ó Até que é facinho Mas a gente precisa desse Ressonator Tá aqui ele É bem fácil de fazer Eu acho que a gente até consegue fazer, ó E tá aqui ele Tá aqui na mão, ó E pra ele gerar Grid Power, velho A gente tem algumas fontes aqui, ó De Grid Power Uma das formas de gerar Grid, galera É com esse carinha aqui, ó Que é até baratinho, até, mano Deixa eu ver Esse cara aqui Ele funciona de uma forma muito simples É só a gente bater aqui a mão aqui, ó Que ele vai gerar Grid Power Ah, cara Olha lá O bagulho não gera nada Isso aqui, mas isso aqui é uma porcaria Galera, essa máquina aqui travou, cara Em vez de destravar Travou com os Upgrade Bom, vamos fazer os painéis solar, então Pra ver se a gente destrava Vamos fazer esse solar pena aqui, galera Que é relativamente fácil de fazer, ó Vamos ver quantos que a gente consegue Vamos colocar aqui, galera Esses painéis solar Vamos ver se eles conseguem Mandar energia lá pra dentro, lá, velho Será que deu certo? Será que destravou aqui? Aê, destravou Agora beleza Aí tá upgradeado Agora tá bom Aí, galera Tá saindo aqui os Solar Panel Certo? A gente vai fazer Bastante desses caras aqui Deixa eu ver se tem aqui 27, muito boa Esse Enrichment Alloy Vamos fazer esse cara aqui 1, 2, 3, 4 Galera, finalmente conseguimos aqui Os nossos 4 Advents de Solar Panel Certo? Que vai nos dar A energia que a gente precisa A gente fez também um Basic Energy Cube E falta também fazer, cara Uns Basic aqui de De cabo, velho Não tem cabo, mano Tá bom, tá bom, tá bom Não vou fazer demais, não Porque depois precisa disso Tipo, outra coisa Vamos ali, galera Pegar Galera, vamos pegar aqui Esses dois baús aqui Que eu coloquei muita clay nele Eles A gente vai fazer Nossa construção de clay, galera Bom, galera A gente vai usar Dois blocos aqui A gente vai usar Marble Certo? E a gente vai usar Esse Brick aqui, ó Certo? Que é de argila Belezinha? Pra isso a gente só precisa Cozinhar essa argilosa aqui Pra nós Já era Bom, galera E finalmente Partiu Spawn Vamos lá pro spawn Bom, aqui é o seguinte Vamos habilitar o FG Pra gente ver as chunks, cara Eu queria fazer Ali Mas a galera falou Que o Mano Soldier Vai expandir aqui, cara Aí, então Não vai dar pra fazer, mano Pô, aí Aí eu chorei Chorei largado Ah, mano Eu queria fazer ali, ó Bem ali, ó Ó, já tô até vendo a loja, velho É um prédio É um prédio, galera É um prédio de três andares Vou perguntar pra ele aqui No chat aqui, cara Ah, então acho que é pra cá, né, galera Oficina em uma ponta E o posto na outra E o estacionamento na frente E o fundo concessionária E eu acho que não vai ser ali Onde tá as árvores, não, velho Eu acho que não vai ser ali Onde tá as árvores, não, velho Vai ser pra cá, galera Ou vai ser pra cá Quero saber Acho que ele vai vir pra cá Vamos esperar ele vir pra cá Não é pergunta, ó Se ele não vier Aqui é o nosso lugar, ó Bom, eu acho que aqui O Mano Soldier Não vai mexer aqui, não, galera Vamos embora Se ele quiser mexer aqui Não vai querer não Vai ter muita chunk lá ainda Vamos embora Vamos mexer aqui, galera Aí, galera Limpei tudo aqui Não sei se é aqui o Soldier Mas eu acho que não é aqui, não Porque ele tá longe da loja dele Certo E tá largando O que que tá largando Essa desgressa, velho Vamos fazer aqui, ó Vou pegar esse lá E vamos marcar aqui Pra gente saber Ando, cara Pra gente saber exatamente Onde que tá as quatro quinas, galera Pra gente não sair da chunk, cara Não pode sair da chunk Não quero pagar mais imposto, não, velho Pobre é uma coisa infeliz Tem medo de tudo, né Pronto Aí, galera Demarquei aqui o lugar Hoje a gente vai fazer Só a parte de fora Aí no próximo vídeo A gente decora E faz o restante das coisas Que ainda vai faltar Certo? Então bora lá, galera Partiu Final Option Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU A CIDADE NO BRASIL